e com sinceridade. Com sinceridade eu digo pra você, olha, este programa tem o apoio cultural de Aromazil. São produtos que são reconhecidos no Brasil inteiro pela qualidade. Você que tá catando moeda aí no supermercado, eu sei que esse momento tá difícil, agora você vai no produto mais barato. Mas escolha o mais barato com qualidade boa, né? E não é só propaganda que eu tô fazendo não aqui, eu tô fazendo uma indicação pra você, é diferente. Quando eu indico uma coisa que eu utilizo e quero que você utilize na sua casa, economize e tenha um bom resultado, eu tô querendo o seu bem. Confia em mim? Então vamos lá, eu vou te apresentar esse produto aqui chamado Aromazil. Esse aqui é o amaciante concentrado perfumes do campo. Você que é minha querida amiga empregada doméstica, você que trabalha aí na casa do seu patrão, ou você meu chefão aí que é o cara que não entende nada de limpeza em casa, mas que tem que comprar os produtos pra que alguém limpe pra você, olha, Aromazil, esse aqui é o concentrado, tá? Perfumes do campo. O que ele faz? Ele, né, junto com a máquina de lavar, junto com a limpeza, ou até na mão mesmo, na velha e boa bucha, no velho e bom, né, né, lavador, no batente, ó, você pode lavar sua roupa e você vai ter a textura das suas camisas que você comprou tão caro, as suas roupas que você se esforçou tanto aqui, ó, com este produto maravilhoso da Aromazil. Ele rende tanto, ele é tão econômico, ele é tão barato, que ele rende até 22 lavagens. Eu tô falando de 22 lavagens. Aromazil, produto maravilhoso que você encontra com exclusividade aqui no Maranhão com Aromar, da minha amiga Caroline Baldez. Já, já, eu conto o número pra você comprar este produto. Toda semana aqui eu apresento produtos diferentes da Aromazil e eu experimento antes pra trazer aqui pra vocês. Então, esse aqui é o Aromazil Amaciante Concentrado que você encontra na Aromar, Aromazil conhecido em todo o Brasil, inclusive com esse silicone gel. Você tá me ouvindo no carrão aí? Você tá me assistindo aí e vai pegar o carro daqui a pouco? Olha, o silicone gel perfumado, o Aromazil, ele é diferente. Ele deixa um brilho, ele deixa um cheiro gostoso e acima de tudo coloca seu carro como, sabe, aquele que tá sempre com cheirinho de novo, sempre com cheirinho de bem cuidado. Olha, não vai colocar mofo dentro do teu carro. Tem carro que tem barata, tem carro que tem lixo, tem carro que tá sujo, mas você que pagou tão caro o seu IPVA e sua prestação merece cuidar do seu carro com qualidade. Então, eu tô falando de Aromazil, silicone gel perfumado tradicional. Pra carro bom, pra carro peba, não tem problema. Tem que tá limpinho e funcionando. Olha, esse silicone gel tá à venda por um preço especial, viu, uma promoção. Não, inclusive você pode passar em vinil e borracha, tudo em plásticos, que ele fica do mesmo jeito, tá? Tanto se o seu carro tiver o painel de couro quanto o painel normal, ele funciona. O apoio cultural de Aromazil oferece também esse gel silicone maravilhoso perfumado pra você. E agora eu vou mostrar esse aqui, ainda no carro, ou então um aromatizante de ambiente. Tem gente que usa aromatizador de carro pra ambientes, né, e funciona, fica legal, porque é econômico, é mais baratinho e é bacana. Ó, esse aromatizante automotivo também é sensacional, viu? É um Aromazil Carmarine, um cheiro maravilhoso, um cheiro refrescante, um cheiro de água, do jeito que você gosta. Então, eu vou falar aqui com exclusividade pra você comprar todos esses produtos e conhecer uma linha grande. Você que é dono de comércio, então você quer comprar pra você mesmo em grande quantidade, ou pequena quantidade, não tem problema. Eu vou dar o telefone da nossa querida Caroline Baldez, da Aromazil. Prestem atenção. O telefone é o seguinte, é o 98, que é o DDD de São Luís do Maranhão, 8864-4993. 98864-4993. Não anotou? Eu dou o tempo pra você. Aromazil, com uma exclusividade no Maranhão, é pela distribuidora Aromar da minha querida Caroline Baldez. Peça no seu supermercado, peça pra que tanda que você mais compra. Compre Aromazil pela distribuidora Aromar. O telefone é 8864-4993. 88864-8864-4993. 4993. Tá em dúvida? 88864-4993. Aromar é Aromazil!